Baby Given, segunda, luta pela trifeta, boi forte por fora e lá por dentro, Rana de Pacaraí, lutam pela terceira, cruzam a faixa final, Mi Morena. Baby Given, Rana de Pacaraí, boi forte, na Paraguai, abatiu de superende o JP. O resultado do sexto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, anunciamos a facílima vitória para quatro, Mi Morena.